Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui para falar sobre algumas das pegadinhas no K-Pop que foram assim, bem desnecessárias e erraram muito feio. Antes de começar, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e segue no Instagram que é o canal do K-Play e é isso, vamos lá. Quero começar esse vídeo agradecendo ao ser humaninho lindo que deixou um comentário no meu último vídeo com a sugestão de tema sobre esse vídeo. Eu não tirei print, então infelizmente eu não lembro quem foi, mas muito obrigada ser humaninho. E além disso, assim, acho que antes da gente falar sobre essas pegadinhas, eu acho que eu preciso me explicar um pouquinho. Gente, eu tenho 23 anos, mas às vezes eu acho que eu tenho uns 85, porque eu sou bem chata e tenho uma tolerância bem baixa para algumas coisas, uma delas sendo pegadinhas. Eu acho que é uma coisa completamente desnecessária e que não acrescenta em nada, até porque 90% das pegadinhas que a gente tem por aí envolvem algum tipo de mentira e eu tenho zero tolerância para mentiras. Se a pessoa mentir para mim uma vez, ela perde a minha confiança para sempre e eu vou começar a duvidar de tudo que ela fala. Então, eu não gosto nada desse tipo de coisa. Porém, no K-Pop a gente tem algumas pegadinhas assim, que não são só aquela coisa idiota de liguei para os meus pais e fingi que eu era gay, ou menti para minha família que eu estava grávida. No K-Pop a gente tem algumas pegadinhas bem pesadas, que muitas vezes mexem com medos bem profundos das pessoas, incluindo fobias, e que eu considero completamente idiotas e desnecessárias. Mas é isso né, vamos para o vídeo. Vamos começar com o que talvez seja a pegadinha mais leve do vídeo de hoje, mas nem por isso menos ruim, que foi uma pegadinha que rolou na primeira temporada do Produce 101, aquele que formou o IOI. E durante todas as temporadas do Produce a gente teve pegadinhas com os trainees, algumas envolvendo fantasma para dar sustinho, aquele tipo de coisa mais basiquinha. Porém, nessa primeira temporada eles fizeram uma pegadinha muito tosca, que funcionou da seguinte forma. A produção foi chamando as trainees individualmente para uma entrevista, e aí no meio da entrevista a trainee ficava somente com o staff dentro da sala. Então o staff meio que esbarra numa câmera que estava filmando, e essa câmera cai no chão. Então a staff fica desesperada, e aí a produção entra de novo na sala, e todas as trainees assumiram a culpa falando que elas tinham derrubado a câmera, porque ficaram com medo do que aconteceria com o staff. E aí a produção fala para elas, tipo, nossa vocês vão ter que pagar, porque essa câmera custou 30 mil dólares, não sei o quê. E cara, eu já acho pegadinha envolvendo um dinheiro uma coisa muito tosca de forma geral. Mas quando a gente para para analisar a situação de trainees, que são em sua maioria adolescentes que já tem dívidas gigantescas com as suas empresas, com muita família de trainee indo à falência para tentar ajudar essas pessoas a pagarem as dívidas com as empresas, e ainda por cima tu vai lá, brinca com isso, com um valor tão surreal que é 30 mil dólares, cara. Completamente desnecessário, e uma pegadinha que não acrescentou em nada na vida delas. Tudo bem que a pegadinha tinha como objetivo mostrar que as meninas pensavam no próximo, e tinham escolhido assumir a culpa, mesmo não sendo culpa delas. Mas será que não tinha uma outra forma do reality mostrar que elas eram boas pessoas, sem precisar fazê-las passarem por esse tipo de situação? E vocês lembram que antes eu falei daquela típica pegadinha, né, de ''Ai meu Deus, vou ligar para os meus pais e fingir que sou LGBT só para ver a reação deles''. Então, a gente tem um grupo da K-Pop que infelizmente fez essa pegadinha, mas em específico um idol que foi o Rambin, ex-integrante do Icon. E não, isso não é uma tentativa de destilar ódio contra o Rambin, nem nada do tipo, até porque eu gosto muito dele. Mas né gente, 2018 quando aconteceu essa pegadinha, eu acho que ele tinha já conhecimento suficiente para saber que não é legal brincar com esse tipo de coisa. Mas basicamente, cada um dos meninos tinha uma missão, em que eles tinham que ligar para uma pessoa, e essa pessoa tinha que falar uma expressão lá, tipo ''Ai meu Deus'' ou algo do tipo. A expressão dada para o Rambin era algo como ''Hor'', que é tipo, expressão surpresa. Então ele liga para a mãe dele e a primeira coisa que ele fala é ''Mãe, na verdade eu gosto de homens''. E aí a mãe dele solta um ''A'' e ele fala de novo ''Eu gosto de homens''. E enquanto ele fala isso, os integrantes do Icon estão lá, tipo, rachando o bico, batendo palma, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que eles já tivessem ouvido na vida deles. E a única coisa que eu consegui pensar, enquanto eu assistia isso, é que parece um bando de adolescente, assim, do primeiro ano do ensino médio, que acha que ser homofóbico é algo engraçado pra caramba. Não sei se ele se desculpou por isso, porque eu não encontrei nada, mas enfim né, vamos para a próxima. Agora vamos para uma outra pegadinha que também, assim, minha nossa senhora, quem é o cérebro depurei que pensou nisso? Essa aconteceu com o girl group Neon Punch, que de forma resumida, as meninas são chamadas para uma sala com o CEO delas, e lá ele fala que infelizmente não tava vendo muito futuro no grupo e que o grupo precisaria dar desbende. O CEO sai da sala e as meninas desabam a chorar, porque né? Ele volta e conversa com cada uma delas, perguntando se elas aceitavam voltarem a ser trainees, e todas elas dizem que sim, decoração partido. Então ele se reúne com todas elas de novo, puxa uma cartinha e começa a ler onde ele diz o seguinte, vocês estão indo muito bem, não desanimem e não desistam. E aí ele explicou para elas que era apenas uma pegadinha, para mostrar como as pessoas reagiam a esse sentimento, assim, de falha e devastação, assim, de fracasso, sabe? O grupo tinha apenas meses de debut, uma empresa minúscula, e eles acharam que seria legal brincar com os sonhos das pessoas, assim, é por isso que eu disse, quem foi o cérebro de purê que pensou que isso seria legal? Sério. E é óbvio que eu preciso falar aqui sobre aquela pegadinha mega idiota que foi feita com o BTS, poucos meses depois que os meninos tinham debutado, quando eles vieram para os Estados Unidos para treinar e desenvolver mais as habilidades deles dentro do hip hop. A tal pegadinha é a pegadinha do sequestro falso, e assim, um sequestro falso por si só já é algo bem tosco, né? Mas além disso, todas as pessoas que estavam envolvidas no sequestro eram pessoas negras, então a pegadinha, além de tudo, ainda reforça aquele estereótipo de que pessoas negras são pessoas ruins e que somente elas fazem esse tipo de coisa. Além disso, a situação toda por si só é completamente traumatizante porque os caras ficam humilhando os meninos o tempo inteiro. O Jungkook tinha só 16 anos na época. Vocês conseguem imaginar o que pode acontecer com a cabeça de uma pessoa ao passar por esse tipo de situação? Quando os caras saem da sala e deixam eles sozinhos, sem explicar que aquilo era apenas uma pegadinha, a gente consegue ver que todos eles desabam, tipo, de exaustão, assim, daquela adrenalina que tava neles. E o TR1 praticamente teve um colapso devido àquela situação e demorou um bom tempo até conseguir se acalmar e se recuperar. Então, assim, mais uma vez, quem foi o gênio da lâmpada que teve essa ideia e achou que isso seria legal? Agora, por último, e com certeza a pior pegadinha que eu já vi em toda a minha vida, vamos falar de mais um sequestro falso, mas dessa vez com o Simon, integrante do Down Mansion ou DMTN. A armação começou com pessoas falando pra ele que ele ia viajar pra conhecer um músico muito famoso. Aí ele entra no carro e os caras que estavam com ele trancam a porta, vendam ele e ele fica duas horas trancado dentro daquele carro enquanto os caras dirigiam pro lugar lá que iam levar ele. Depois que eles chegaram nesse lugar, eles amarraram ele com uma fita e com uma corda, tudo isso com ele vendado. Aí entra uma mulher na sala, mulher essa que fingiu ser uma saseng, aí ela fica falando que amava ele, perguntando se ele amava ela também, tocando nele. E além disso, ele ainda foi obrigado a beijar essa pessoa. Depois de um sei lá quanto tempo dessa mulher torturando ele psicologicamente, ela sai da sala, fingiu matar o cara que tava ajudando ela, voltou pra sala com uma arma na mão, apontou pra cara do Simon. Gente, essa história não dá. Ela aponta a arma pra cara do Simon, aí o Simon fica desesperado, achando que vai morrer. Ele começa a falar que ele quer ligar pra mãe dele, pra sei lá, pelo menos se despedir. Aí ela leva ele pra porta e a produção revela que era tudo apenas uma pegadinha. Nossa, que legal, o Simon se tornou uma pessoa melhor depois dessa situação. E assim, gente, alguém consegue me explicar o que rolou? Porque como alguém achou que isso seria uma boa ideia? Além de todo o trauma, o cara ainda foi abusado e todo mundo achou que isso foi ok só porque tava sendo gravado e transmitido na televisão? Eu juro que eu simplesmente não consigo processar no meu cérebro como alguém achou que isso seria uma boa ideia, que isso seria divertido. Que negócio completamente idiota. Eu acho que foi uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Se eu descubro quem foi a pessoa que pensou nessa ideia, eu espanco essa pessoa, eu acho, porque, meu Deus, sabe? Por quê? Por quê? Explica por quê. Mas é isso, sabe? Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima! Tchau, tchau!